Um jogo que você escolheu uma coisa, eu vou jogar Não sei como esse nada Não era esse Um jogo que você escolheu Um jogo que você escolheu Um jogo que você escolheu Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, enfim. Tch, 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 tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch. Tchau. 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 Tchau.